Boa noite. Boa noite. Bom, é um grande prazer que a gente retome esse ciclo, tendo esse belo espaço em vocês aqui mais uma vez. Eu não vou repetir toda a trajetória que a gente fez para garantir esse ano, mas eu quero agradecer imensamente a vocês e, em particular, ao nosso conferencista hoje, o Jacói, que nos acompanha há mais de 10 anos com toda essa trajetória das mutações. Quer dizer, o Jacói é um grande pensador. Ele se formou em Berlim, na Universidade de Berlim, escreveu belíssimos textos sobre Nietzsche e a contribuição dele tem sido inestimável com o nosso ciclo. Então, agradeço mais uma vez ao nosso querido Jacói e passamos a ele a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de cada um de vocês aqui e agradecer também ao Adal pela generosidade das palavras e pelo convite que me confere o privilégio de poder estar aqui com vocês mais uma vez no Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo em que me parabenizo com o Adal pela realização do CISM, em condições inteiramente adversas neste ano de 2017, eu queria também vivamente encarecer o bem e a atitude heróica do Adal de ter, com o seu esforço extraordinário, tornado possível a realização do ciclo desse ano em condições tão difíceis como que elas foram enfrentadas. Eu me sinto particularmente honrado, orgulhoso e feliz de estar aqui nesta noite e poder trocar algumas ideias para vocês. Perdão, eu só quero dizer o seguinte, que o programa já está pronto, mas eu me vejo pela revisão, porque eu não tinha condição de vir aqui, mas até com a grande correio, o jogo chegar vocês vão receber. Passo então para o meu texto. Com dissonâncias do progresso, mutações nos conduz novamente e mais uma vez sob uma perspectiva diversa de suas edições anteriores ao núcleo pulsante de experiências cruciais do presente na tentativa de nos orientar nesse espaço aberto entre aquilo que ainda somos e que já começamos a deixar de ser e aquilo em que estamos nos transformando. Progresso é o nome desse espaço no qual hoje nós nos encontramos. Antes de mais nada, por que o progresso nos convida, porque o ciclo nos convida a pensar a respeito do progresso? O que pode significar progresso para nós? Se não podemos mais compreender o progresso, se não a partir da formatação de nossa existência, pelo desenvolvimento hiperacelerado das tecnociências, então é necessário que o pensamento se ocupe dos elementos que estão implicados nessa modificação. Poderia o progresso abrigar sementes de regressão? Seria possível transfigurar em progresso a própria reação? Eis algumas das questões que o tema suscita e das quais eu recuparei nesta noite. A determinação da nossa existência pelas ciências e pelas técnicas já muito deixou de limitar-se a um problema de pesquisadores para tornar-se uma preocupação geral correspondente à mudança de estatuto do conhecimento científico ocorrida no mundo contemporâneo. E se é verdade que o progresso das ciências altera substantivamente a vida humana, incrementa o poder do homem, expandindo-o para além de limites antes inimagináveis, é possível que algo nesse processo, situado justamente nos seus lineares de intensificação, nos abra para alguma compreensão a respeito de um certo mal-estar que o acompanha e que hoje se acentua de modo opressivo, um mal-estar unido de uma suspeita de regressão gestada no próprio seio do progresso científico. Hoje, o progresso do saber faz-se acompanhar pelo primado da operacionalização, da cooperatividade, exigindo um trânsito acelerado da pesquisa teórica para as urgências econômicas, políticas e tecnológicas de nossa sociedade. Esta é a marca distintiva da produtividade, da fabricabilidade, daquilo que Heidegger denunciou em Mark Schacht, de um tipo de fabricabilidade que se distorce em predominância do imperativo, do funcional e do operacional, do produtivo. As condições de sobrevivência de uma sociedade desenvolvida passaram a depender fundamentalmente de um tripé, de um tripé conformado por operatividade, produtividade e mobilização. Restando a racionalidade científica, o trabalho incessante de investigar e tornar disponíveis recursos estratégicos, de explorar energia suscetível de extração, armazenamento, distribuição, computação, transformação, tornando-as produtos tecnológicos disponíveis para o consumo. Heidegger elaborou um diagnóstico correspondente ponto por ponto ao cenário que eu acabo de descrever. Eu sinto, a ciência corresponde à regência objetivada do real na medida em que, por sua atividade de teoria, explora e dispõe o real em objetividade. Nesse sentido, a ciência põe o real e o dispõe a propor-se num conjunto de operações e processamentos, isto é, numa sequência de causas adusivas que se podem prever. dessa maneira, o real pode ser previsível e tornar-se perseguidos com as consequências. É como se assegura o real em sua objetividade. Desta, decorrem domínios de objeto que o tratamento científico pode então processar à vontade. A representação processadora que assegura e garante todo e qualquer real em sua objetividade processada constitui o traço fundamental da representação com que a ciência moderna corresponde ao real. O trabalho que tudo decide e que a representação realiza em cada ciência constitui a elaboração que processa o real e o expõe numa objetividade. Com isso, todo o real se transforma de antemão numa variedade de objetos para o asseguramento processador das pesquisas científicas. Fim de citação. esse processo segue a lógica da utilidade, as estratégias do cálculo logístico e tem como meta final o consumo do que é produzido. Nenhum, a razão tornou-se essencialmente pragmática e instrumental. Sob a pauta dessa lógica, as tecnociências disponibilizam a natureza, objetivando as suas forças de recursos, integrando-os como operadores num processo industrial crescente, numa circularidade retroalimentada, na qual, contraditoriamente, a exploração e a produção visam assegurar a permanência do desgaste constante de tudo aquilo que é produzido. A essência da técnica mostra-se como um dispositivo que realiza a transformação de todos os entes em variáveis de cálculos, com vistas à sua disponibilização integral. Esse é o dispositivo que Heidegger dá o nome de armação, gestério. Nela, se opera a dissolução da realidade própria de todos os entes particulares, com vistas ao asseguramento exclusivo e incondicional do movimento da progressão reiterativa de um mesmo dispositivo, a produtividade voltada para o desgaste e para o consumo. Cito mais uma vez Heidegger, segundo a significação corriqueira, a palavra gestério, armação, significa um objeto, como, por exemplo, uma prateleira de livros, um esqueleto também é uma armação. Mais horripilante ainda do que isso, nos parece agora ser o impertinente emprego da palavra armação, para não falar do agrícola com o qual nos permitimos maltratar-se antigas palavras da língua. Podemos ainda levar adiante essa extravagância? Com certeza, não. E, no entanto, essa extravagância é um antigo expediente do pensamento. E, na verdade, os pensadores fazem justamente uso dela lá onde deve ser pensada a questão suprema, a questão mais elevada. Nós, contemporâneos, não somos mais capazes de medir o significado para Platão ou usar e empregar a palavra entus para designar o que impera em tudo e em cada coisa. Pois entus significa, na linguagem cotidiana, o aspecto que uma coisa visível oferece aos nossos olhos sensíveis. Em citação, olhar, contemplação, teoria. Pois teoria, como teoria, a ciência seria, então, justamente, visão contemplativa, especulação, reflexão, reprodução do real na reflexão e não intervenção no real, elaboração, alteração do mesmo. Ora, a propósito daquilo que é o mais elevado, a propósito daquilo que é a questão suprema e é tarefa do pensamento, nós conhecemos de longa data a acepção que assume contemplação na história da filosofia e na história das ciências. Nesta linha de tradição, a ciência, assim como a filosofia, seriam atividades especulativas, isto é, contemplativas, portanto, desinteressadas que produzem um conhecimento puro, objetivo. Ora, este sentido de contemplação é problemático desde um ponto de vista já apenas etimológico. O próprio Heidegger observa ao refletir sobre a palavra de tracto, contemplação. Eu observo que contemplação provém do verbo tractem, que significa pretender, aspirar. Cito do latim tractare, tratar, empenhar-se, trabalhar. Pretender e aspirar a alguma coisa diz empenhar-se todo para alcançá-la, quer dizer, percebi-la e correr atrás para dela se aconçar. Neste sentido, a teoria como observação e já como observação seria uma emaboração que viva a apoderar-se e a segurar-se do real. Vemos, portanto, que não se trata pura e simplesmente de contemplação, mas de intervenção e apoderamento. Ora, no núcleo do conceito de armação encontra-se o verbo schteller, que significa por, dispor, colocar. Nessa perspectiva em que estamos trabalhando, as diferentes acepções desse verbo configuram um campo de sentido no qual se escrevem variações como representar, disponibilizar, dispor, assegurar, produzir, tornar subsistente, estocar, providenciar, extrair, que, no seu conjunto, sintetizam um conceito chave que traduz a essência da técnica moderna. Eu já disse Mark Schaft, operatividade, produtividade. Para Heidegger, a tecnociência instala que dispõe a natureza para uma intervenção essencialmente extrativa do fazer humano sobre a forma de uma representação que, assegura, persegue, rastreia a realidade efetiva para fins de objetivação e aproveitamento. Sinto uma frase lapidar, o representar, rastreador, persecutorio, que assegura a realidade efetiva em sua objetividade passível de rastreamento e perseguição, é um traço fundamental da representação pela qual a ciência moderna corresponde à realidade efetiva de publicitação. Junto, portanto, com esse traço persecutório, hostil, inerente à ação verbal designada pelo verbo na espera, ou seja, seguir a pista, pôs-se no cálcio, comumente destacar também o elemento consistente no cálculo, sobretudo no cálculo logístico como núcleo ítimo da moderna tecnociência. E isso num grau tão elevado que transforma o pensamento todo em atividade de processamento, investigação, planejamento e administração. Sinto o Raíber mais uma vez, dar o pensamento continua sendo cálculo ainda quando não opere com números, nem se coloque em funcionamento nenhuma grande máquina calculadora automática. Este pensamento de conta calcula. Calcula com possibilidades continuamente novas, com possibilidades cada vez mais promissoras e ao mesmo tempo mais baratas. O pensamento calculador nunca se detém, não para para refletir, não é um pensamento que medite sobre o sentido que impera em tudo aquilo que existe. Fim de citação. Este dispositivo de produção, armazenamento, distribuição e desgaste torna indissimíveis todos os entes naquilo que então era concebido como sendo a sua própria realidade. E quando nenhum ente tem mais realidade e subsistência própria, eles se tornam indistinguíveis em sua diferença. Portanto, só podem ainda vigorar como fatores, como elementos que integram os dispositivos estruturantes da armação, ou seja, como parcelas aproveitáveis para mobilização, operatividade e utilidade, a saber, como estoque, como equipamento. De tal modo que Heide insiste em usar a palavra bestand para designar a condição na qual se inserem todos os entes enquanto estoque subsistente, ou seja, na qual assumem o status de não designar nada menos do que o modo como vive tudo aquilo que é tocado pela armação num tempo em que a metafísica tomou a forma da cibernética. Como colar de tais insights, só o que é útil é também necessário. Ou melhor, em sociedades como as nossas, somente o útil mostra-se em si e por si como necessidade. Ora, nos marcos históricos atuais de uma exigência de superprodução que sustente a compulsão a um consumo tornado exponencial, a aceleração do ritmo em todas as esferas de vida é inevitável. urge produzir cada vez mais e cada vez mais rápido, o que exige tanto o incremento e a atualização do potencial tecnológico da sociedade, quanto a correspondente capacitação dos agentes humanos para colocar-se à altura das exigências operacionais da tecnologia. Esta correspondência torna-se cada vez mais dramática quando se leva em consideração a perspectiva, aliás, bastante concreta de que as máquinas de inteligência venham a superar largamente a capacidade mental do cérebro humano. Silvio Heidegger gostaria de afirmar ou antes de suspeitar que o auto-asseguramento do homem produz o perigo da sua autodestruição. O que vemos nós por toda a parte em verdade? o que domina hoje ao determinar a realidade efetiva sobre a terra inteira? O que domina é a compulsão ao progresso. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para o uso de determinados termos que estão extremamente próximos do vocabulário psicanalítico. curioso em Heidegger extremamente curioso em Heidegger por compulsão ao progresso o termo original é progressiones psicanalítico. Essa compulsão ao progresso determina uma compulsão à produção que está sempre acoplada com uma compulsão a cada vez novas carências. E a compulsão a sempre novas carências é de uma espécie tal que tudo o que é novo já é também do mesmo modo imediatamente envelhecido e superado e enquanto tal é recalcado o verbo usado aqui é o verbo fertrengue fertrengue de fertrengo né então tudo aquilo que é novo é de novo superado recalcado por aquilo que é ainda mais novo e assim por diante ao infinito esta perseguição aflitiva é o acontecimento dos nossos dias e ela culmina em particular na ruptura com toda a possibilidade de tradição o que foi não pode mais ser presente a não ser na forma do superado forma esta que por conseguinte não entra mais de consideração em geral feitação a armação é o nome desse acontecimento no qual se compendia o elemento comuní o elemento que coliga todas as carências e necessidades constringentes que nos oprimem afligem e coardem o homem que se autocompreende e age como produtor de toda a realidade objetiva encontra-se aprisionado nas malhas dessa rede de necessidades de coleções cada vez mais constringentes cada vez mais respeitas que são também de natureza socioeconômica nesse acontecimento e é também uma destinação aspas o homem da época da objetividade transitou para a condição de ser requisitado como estoque subsistente que nessa época vindoura perdão nessa nossa época vindoura tudo e cada coisa é permanentemente disponível por meio da calculação que requisita e providencia dito de modo rigoroso não existe mais objetos somente bens de consumo à disposição do consumidor e ele mesmo está instalado no empreendimento da produção e do consumo fim da situação tais considerações de Heidegger são tão carregadas de sentido e situam-se num horizonte tão amplo de pensamento que autorizam até mesmo uma tentativa de aproximação arriscada que eu gostaria de propor consiente das enormes diferenças entre os empreendimentos teóricos que tento colocar em relação a partir portanto da distância e da diferença não deixa de ser digno de nota como aquilo que dá a pensar que o diagnóstico de Heidegger toca questões da mesma natureza daquelas que são consideradas pela dialética do esclarecimento do autor de uma carne a implicação dialética entre mito e esclarecimento entre emancipação e opressão tal como pensada pelos planfitianos é também um processo epocal no qual vem à luz um traço de hostilidade de dominação e de destrutividade desde sempre presente no próprio conceito do esclarecimento se o programa do esclarecimento realiza encantamentos comuns com o propósito de dissolver os mitos e substituir a imaginação excitada pela razão e seus fundamentos a pretendida humanização da natureza e naturalização das relações humanas foi recalcada pela hegemonia da racionalidade instrumental que produz justamente as tendências contrárias reeditando a violência mítica a barbárie e suscitando o pesadelo de um infortunio triunfal é o que podemos acompanhar com toda clareza na ascendência do positivismo considerado por Horkheimer e Adorno como exemplo de uma idolatria mítica do factual e do positivo que resulta em destrutividade e em regressão mental é certo que a dor do Horkheimer relaciona uma hegemonia da racionalidade instrumental com as condições socioeconômicas e políticas de produção distribuição e consumo que vivem no capitalismo monoponista uma relação que é certamente estranha e incompatível com a ontologia da alegria nem por isso no entanto a razão instrumental deixa de indiciar um puro formalismo no qual o cálculo logístico torna-se um fator dominante se não exclusivo em processo de administração e planejamento de todos os entes no qual a eficácia dos meios para o alcance dos fins eficácia de meios os mais rápidos e eficientes e econômicos possíveis são postos como condições para fins arbitrariamente escolhidos também para a dor do Horkheimer fins podem ser nesse contexto fins quaisquer inclusive os fins mais irracionais têm-se que calibrar-nos a funcionalidade e a operacionalidade dos meios de acordo com empoderações utilitárias e pragmáticas os pensadores da escola de Frankfurt particularmente em Horkheimer e a todo o conceito de razão instrumental adquire relevância cardinal e dizem que tem um papel predominantemente crítico de uma mentalidade instrumentalizadora que considera inclusive os seres humanos como meios de incremento da produtividade da rentabilidade da utilidade do consumo reduzindo-os com isso eles também à condição de simples ferramenta e objeto de exploração total ora em tais condições aquilo que se perde é precisamente o pensamento e o tempo do pensamento que sempre foi lento o que se perde é a paciência do conceito que tende a desaparecer a hiperaceleração da vida corresponde justamente à indigência do pensamento sob a aparência de uma abundância de bens supostamente culturais o cenário é portanto aquele de uma regressão do espírito na unidimensionalidade de uma razão calculatória Sildo Heide a crescente ausência do pensamento reside no processo que consome a medula mais íntima do homem atual o homem atual encontra-se em fuga do pensamento esta fuga do pensamento é a causa da falta de pensamento mas a essa fuga pertence o fato de que o homem não quer vê-la e nem confessá-la o homem de hoje chegará a negar redondamente esta fuga do pensamento e afirmará o contrário dirá e isso com inteira razão que nem tempo algum planejou-se com tanta amplitude nem se investigou tanto ou tão apaixonadamente como em nossos dias de licitação Heidegger chega ao ponto de sustentar que essa obliteração da visão essa cegueira não pode ser superada unicamente pelo agir humano assim como não é obra humana a armação que desafia e instala o homem na condição de explorar e transformar em estoque toda a realidade objetiva tanto é assim que a marcha a produtividade insere em si o próprio homem e o dispõe no interior desse processo justamente como aquele que o leva a efeito esse é portanto o elemento de ligação que concentra o homem na atividade em um circuito permanente de requisição e providenciamento para tornar todos os entes estoque subsistente bem mais importante do que concordar ou discordar dessa tese de Heidegger penso que é reconhecer dela os impulsos que ela proporciona e oferece ao pensamento impulsos que no meu caso lembro de volta a Nietzsche que já tinha em vista a barbárdia civilizada em que se transformou a modernidade cultural ao denunciar a selvageria e a violência sublimada que nela se oculta e isso sob uma perspectiva que nos conecta de modo privilegiado com a questão das mutações tal como a coloca neste ciclo há uma selvageria de pele vermelha escreve Nietzsche própria do sangue indígena no modo como os americanos buscam o ovo e a asfixiante pressa com que trabalham que é um vício peculiar do mundo novo já contamina a Europa tornando-se selvagem e sobre ela espalhando uma singular ausência de espírito as pessoas já se envergonham do descanso a reflexão demorada quase produz remorso pensam com o relógio na mão enquanto almoçam tendo os olhos voltados para os boletinhos da bolsa vive como alguém que a todo instante poderia perder alguma coisa melhor fazer qualquer coisa do que não fazer nada esse princípio é também uma corda que é boa para liquidar toda a cultura e todo o gosto superior da importância de um pensamento que reivindica de novo sua temporalidade própria que se articula a partir da pergunta pelo sentido e que se coloca questões incômodas como para quê para onde para quem isso se apresenta como uma tentativa de recuperação da sua própria força espiritual somente na perspectiva da pergunta pelo sentido é que se torna possível ver e avaliar o teclínio do pensamento incogital um elemento decisivo desse diagnóstico é constituído pela percepção que pela análise que permite da intranquilidade moderna tão mais agitada quanto mais se anda para o ocidente de modo que no conjunto os habitantes da Europa se apresentam aos americanos como amantes da tranquilidade e do prazer embora se movimentem como abelhas ou vespas em voo essa agitação se torna tão grande que a cultura superior já não pode amadurecer seus frutos é como se as estações do ano seguissem com demasiada rapidez por falta de tranquilidade a civilização ocidental se transforma numa nova barbárie em citação em nenhum outro tempo os homens ativos isto é os intranquilos valeram tanto escreve o livro logo entre as correções que é preciso fazer no caráter da humanidade está o fortalecimento em grande medida do elemento contemplativo mas desde já o indivíduo que é tranquilo e constante de cabeça e de coração tem o direito de acreditar que possui não apenas um bom temperamento mas uma virtude de utilidade geral e que ao preservar essa virtude está realizando uma tarefa superior da citação porém como isso seria possível como poderíamos resgatar esse tempo do pensamento se a filosofia não pode mais hoje exigir quaisquer títulos de préstimo em concorrência com os demais saberes especializados que integram a realidade social como setores funcionais e prestantes do sistema se a filosofia nem sequer se situa mais na vanguarda política de um movimento destinado a subverter o curso tradicional da história ou se já é passado um momento em que o inferno existente poderia ter sido transformado em paraíso em que o pensamento do verdadeiro poderia ser realizado é justamente a partir dessa fraqueza e dessa impotência aparente que a filosofia continua necessária é em virtude dessa condição que ela pode abrir-se para o pensamento porque ela não tem função e caso continue a permanecer fiel a si mesmo não pode ser funcionalizada mobilizada nem instrumentalizada nisto consiste a sua extemporaneidade radical por causa disso ela pode ainda ser hoje a instância crítica do atual e do existente já que persistem e se intensificam a dor a carência a angústia e a ameaça de infurtúrio porque é sempre ainda preciso saber que o mundo pode se tornar amanhã um inferno ainda mais assustador do que é o de hoje como escreve Nietzsche cada vez mais quer me parecer que o filósofo sendo por necessidade um homem do amanhã e do depois do amanhã sempre se achou sempre teve de se achar em contradição com o seu hoje seu inimigo sempre foi o ideal de hoje até agora todos esses extraordinários promotores do homem que se denominam filósofos e que raramente viram a si mesmos como amigos da sabedoria antes como desagradáveis todos e perigosos pontos de interrogação encontraram a sua tarefa a sua dura indesejada e inescapável tarefa mas também afinal a grandeza de sua tarefa em ser a má consciência do seu tempo fim de citação bem este ideal contrasta drasticamente com a nossa condição atual o apogeu do progresso científico quem domina são os últimos nomes e precisamente por causa disso tornamos-nos também em essência barbados e o que ainda é pior a barbárie em nós é o resultado do intestino e necessário da marcha primordial da civilização que nos transforma nós os paladinos do pressuroso labor em seres privados de sono e de raiz incapazes de encontrar uma resposta para a questão do sentido uma pergunta que por mais que nos anestesiemos não se deixa calar o tempo de nossa existência encontra-se tão privado de sentido quando o escravo se encontrava alienado do produto do seu trabalho nós ironicamente os herdeiros da ilustração que nos orgulhamos de sermos sujeitos da civilização e do progresso e nos instituímos em herdeiros e destinatários do fim da história a urgência do pensamento deve ser colocada à luz dessa diretriz vivemos num tempo de transformações profundas na compreensão própria da condição humana nosso solo é o solo das mutações tendo atingido o linear da completa autonomia um ideal que orientou as esperanças emancipatórias da modernidade somos hoje assediados pela incerteza quanto ao que estamos fazendo de nós mesmos a utopia libertária arrisca transformar-se em pesadelo autodestrutivo a sombra do crescente processo de desertificação da terra e da humanidade urgente tornou-se hoje uma retomada reflexiva do próprio sentido de urgência em sua relação essencial com necessidade a razão instrumental e técnica equaciona urgência e pressa assodamento em busca de renovar as opções de egoísmo na multiplicação de tênis de consumo no entanto a palavra urgência tem em seu étimo urgio urgere que significa originariamente operar trabalhar trata-se portanto de um encargo e não de um conforto de uma tarefa e de uma missão do pensamento que fiel a sua origem não se distingue da ação nada parecido portanto nem com um ativismo frenético nem com uma opacidade vazia experimentar a urgência significa entrar em correspondência com aquilo que urge com a necessidade constrangente que pressiona no crime que faz o ser com o sítio que onera que sobrecarrega mas também que impede impulsiona com o óleo essa força é também o compromisso com o dar-se tempo para pensar a respeito da condição do homem no mundo do compromisso com a sua liberdade e a sua dignidade insombrecidas a índice do nosso tempo se mostra naquilo que perdemos como a unilateralidade da figura humana em que estamos a nos transformar na paradoxal retenção do transumano por exemplo os homens e as coisas perdem a essência de repouso não podem mais consignar-se com a condição e passam a ser tragados na voragem devastadora do desgaste dos materiais a malignidade desse desgaste alcança seus pontos extremos precisamente na aparência esmagadora do seu oposto a saber escreve Heidegger quando ela se instalou na aparência irrefletida de um estado muito assegurado para colocar diante do homem como meta suprema de sua existência um estándar de vida satisfatória cujo efetivação tem de ser garantido na era da escalada planetária da tecnociência não há como deixar de reconhecer no plano das nações e no plano da ordem internacional a persistência de uma figura da vontade de poder da qual irrompe a laboração de uma forma de vida por meio da qual prepara-se a devastação da terra que é afinal colocada como incontrolável em vista disso demonstra-se como indispensável levar a sério o diagnóstico feito por Nietzsche ainda no tempo do seu livro Humano Demasiado Humano um diagnóstico que contém um paradoxo fecundo a saber aquele que se anuncia na forma reação como progresso não se pode esquecer que o Humano Demasiado Humano atesta uma pronunciada inclinação de Nietzsche na direção dos ideais do esclarecimento e do progresso intelectual que este livro é francamente pensado por Nietzsche à luz do progresso da ciência do seu tempo ora é precisamente nesse contexto que Nietzsche mobiliza um conceito que ocupa um lugar estratégico no conjunto de sua filosofia refiro ao conceito de justiça a erupção no seio de uma cultura científica e do avanço por ela representar de uma figura reacionária desempenha nos termos de Nietzsche uma dupla função em primeiro lugar essas figuras da reação nos servem como poderosos auxiliares para tomar consciência e apreciar devidamente o vigor e a importância das potências culturais que em tais figuras fizeram o seu ressurgimento é o caso do cristianismo medieval e seus aparentados orientais com as respectivas visões de homem e de mundo que vem à tona na tendência restaurativo-reacionária da filosofia de Schopenhauer ou com a intervenção de Lutero na crise do catolicismo do século XVI em segundo lugar esses casos extraordinários de regressão do espírito dão que seja um movimento em direção contrária àquele que atua pois que favorecem o progresso e imperem sua direção ao tornar possível justamente que a religião e a plural pudessem passar a ser consideradas pelo ponto de vista da consideração científica sem dúvida o próprio Schopenhauer sustentava a pretensão de que seu sistema teria elevado a metafísica à altura das ciências mais desenvolvidas de seu tempo o próprio Nietzsche reconhece também que há muita ciência no sistema de Schopenhauer que conduz o primeiro e domina segundo Nietzsche é a féria que tradicional metafísica com seu conjunto de necessidades e faculdades desse modo o grande proveito dessa relação consiste em que por algum tempo ela promove o acesso do presente a formas antigas e potentes de ver o mundo e os homens as quais nenhum outro caminho levaria de maneira mais direta na aurora do esclarecimento suas potencialidades eram ainda incertas tímidas insuficientes claudicantes e elas foram justamente reforçadas pelas reações desentediadas por títulos como Lutero e Schopenhauer é nessa conjunção que Nietzsche pode julgar que a vigorosa oposição representada por Lutero e Schopenhauer ao desenvolvimento das luzes produz por um lado justiça histórica em relação ao passado ao tornar mais autoconscientes as forças perdão produz por um lado justiça histórica em relação ao passado e ao mesmo tempo confere mais energia às potências do presente ao tornar mais autoconscientes as forças em jogo e atualizar as suas espiritualidades é nesse sentido que se pode ver o final do Autorismo 26 do Mano do Imagado Humano o ganho para a história e a justiça é muito grande creio que ninguém hoje conseguiria facilmente sem a ajuda de Schopenhauer fazer justiça ao cristianismo e a seus parentes asiáticos o que é impossível sobretudo partindo do terreno do cristianismo existente somente após este grande êxito da justiça somente após termos corrigido num ponto tão essencial a concepção histórica que o humanismo trouxe consigo é que poderíamos de novo levar adiante a bandeira do humanismo a bandeira com os três nomes Tetrata Herado Voltaire da reação fizemos um progresso infelicitação o que esse agonismo nos recorda é que a autoafirmação das coisas do presente pela via da autoconsciência demonstra-se no confronto na luta com aquilo que a ela resiste em nosso caso a reação em todo seu vigor toma a meu ver a forma ameaçadora dos arcaísmos abrigados na dinâmica do processo tecnológico para poder superá-los é necessário portanto ultrapassar a regressão para que se possa caminhar à frente no sentido do progresso ora não há dúvida de que persiste ainda muito arcaísmo de fetiche no estado atual do progresso tecnológico e justo por causa disso um passo atrás no sentido da recuperação de algo poderoso no passado histórico do ocidente torna-se necessário e imprescindível talvez tenhamos tocado limiar em que se torna imprescindível recuperar a necessidade do inútil resgatar a abundância de humanidade que existe no ser da verdadeira pobreza para Heidegger como para Nietzsche a liberdade humana é uma reversão da necessidade em liberdade verdadeira uma transfiguração da penúria em plenitude e riqueza o que só pode ser possível a partir de uma concepção originária da pobreza nesse sentido Nietzsche Heidegger e outros pensadores do mesmo Jaez se oferecem como os postigos e as portas de entrada para o acontecer daquilo que está sempre a caminho em correspondência com a abertura de um acontecer que dele se apropria a suprema dignidade humana se mostra então nessa dimensão da poesia e da filosofia e que consiste em que no fazer poético e no pensamento o homem ao despojar-se da insurreição arrogante da sua vontade dominadora abandona-se com entenda confiança ao poder não querer a plena liberdade da pobreza que consiste em não parecer que também em não depender de maneira abaixo de si alguma coisa que possa se afirmar para manter-se sempre em segurança no fazer poético e no pensamento o homem habita a linguagem nessa morada habita também o tempo do desnecessário e de posse de sua essência como mortal pode manter-se em correspondência com os prenúncios dos destinamentos que sempre se encontram a caminho mas pergunta Nietzsche será que um tal consola prerrogativa única e um privilégio dos poetas será que aos homens do conhecimento científico não restaria outra salida senão o desespero como conclusão pessoal e uma filosofia da destruição como conclusão teórica também em meio a esse perigo Nietzsche não nos deixa avançados no abandono para ele é sempre possível que nossa têntra possa descortinar a possibilidade de um novo horizonte isso exigiria um temperamento bom uma segurança de alma e uma alegria de fundo que fossem forte e eficientes o suficiente para evitar que as reações necessárias ao amadurecimento e ao progresso se transformassem em pérfidas irrupções repentinas carregadas de ressentimento resmundo bíris venenosa e teimosia como por exemplo a demonização da técnica um temperamento dessa natureza é ainda possível mas tem de ser forte o suficiente para a renúncia cito Nietzsche um homem do qual caíram os trilhões da vida a tal ponto que ele só continua a viver para conhecer sempre mais deve poder renunciar sem inveja e sem desgosto a muita coisa a quase tudo o que tem valor para os outros homens tem que citar conclução resignada não penso que seja assim aquilo para o que aponta Nietzsche é para a possibilidade de resgatar e justificar com o nosso empenho e comprometimento o esforço do passado e as virtualidades do presente cito um pensador com profunda marca rickiana Hans Jonas o que se tornou necessário é a superação da impotência face a compulsão do poder e se alimenta de si mesma para sua progressiva utilização depois que um poder de primeiro grau que se voltou diretamente contra a natureza aparentemente inesgotável e transitou para um poder de segundo grau que afastou aquele poder do controle por parte daqueles que dele se aproveitaram a auto-limitação do domínio que tritura consigo o dominador antes de se quebrar contra as limitações da natureza é uma coisa que só pode estar ligada a uma potência de terceiro grau portanto a uma potência sobre aquele poder de segundo grau este que já não é mais poder dos homens mas o poder do próprio poder o poder de evitar seu uso ao seu prevenso proprietário de tornar o executor disponível de vontade portanto ao invés de libertar o homem de torná-lo certo essa potência de terceiro grau é a figura paradoxal de um poder não poder de uma remuncia a compulsão do poder a ativação da reação a reação com o progresso pode ser precisamente um caminho para a conquista dessa liberdade a transfiguração do que é regressivo de maneira que a crítica e a recusa do arcaico da reificação do fetiche não culina em um repúdio defensivo e condenatório daquilo a que se opõe não contém a que se destrua e mate aquilo que nos contrapomos mas que o assim lemos e o metabolizemos de modo a levar efeito de uma reversão e uma transvaloração que torne mais forte justamente aquilo que no hoje promete e compromete o futuro creio que esse é um sentido de mutação para o qual Nietzsche nos convocna ele pode ser extremamente fecundo na busca de novos horizontes para o pensamento nesses nossos tempos de tempura espiritual muito obrigado muito obrigado Oswaldo essa bela conferência alguns podem pensar que ele é pessimista mas eu acho que como diz o poeta o otimista pensa mal bom vamos abrir a equipe preservação para o que estamos o Obrigado. Antes, eu gostaria de convidar a vocês amanhã para a conferência do Pedro Duarte. Eu estava há pouco conversando com minha amiga sobre a manifestação de institutos tão conservadores de um segmento da sociedade brasileira, que queriam denominar gosto-mólico, o pessoal que atua na justiça, promotores, juízes e mais ou menos. Nós estamos vendo no concreto, hoje no Brasil, mais ativo e extremamente conservador. E aí eu falei para ela, eu fui professora durante 15 anos de sociologia e ciência e polícia em duas faculdades de lente. E me dava conta que era uma luta estimular nossos alunos a estudar psicologia, ciência política, filosofia, porque eles achavam que tudo isso não tinha utilidade. E é importante estudar os códigos. E aí quando a gente vem ao ser atual brasileiro, estou pesando aqui, isso é reflexão. Por que que reflexão, pensamento, não tem utilidade e pode contribuir para um comportamento tão conservador no nosso respeito? Eu entendo. Não sei porquê, mas na formação, a grosso modo, tem sessões, claro que tem, juristas com formação e tudo isso, são tão conservadores, tão mediatizados, que falta tanto visão como sociedade, pela minha experiência, eles nunca valorizaram nem a filosofia, nem a ciência, nem a psicologia, no sentido de que como área para a reflexão importante na formação de futuros ministros e advogados. Então, a gente tem essa concepção, a gente quer pensar sobre isso. Então, ver se tem alguma experiência, Renata, sobre sua experiência como professor. Você é da Unicamp, eu sei que é uma universidade de ponta, né? Mas, não sei se a sua experiência, ou de outros colegas lá, encontram essa resistência. Em algumas, como ações acadêmicas, uma resistência a pensar a sociedade, a relação como a vida humana, não precisa ser apenas técnica, mas que essa força, para muito saber, contribui. Pois é, essa vez que você tem alguma, é lá que eu acho que isso. Eu agradeço muito pela pergunta. Eu tenho sim. E, na verdade, a minha experiência, ela, nesse sentido, eu poderia dizer que ela tem duas direções divergentes. Por um lado, ela caminha exatamente na mesma direção da sua, mas também tem essa dificuldade, uma dificuldade de, digamos, que, aliás, faz parte da condição atual da filosofia, de se ter que estar a se justificar permanentemente, como se ela tivesse que responder a todo momento, pela sua utilidade, pelo tipo de préstimo que ela pode trazer, do ponto de vista da exigência de utilidade, de rentabilidade, de produtividade que a sociedade coloca hoje a qualquer setor. A qualquer setor não é apenas uma exigência que se coloca setores econômicos, a qualquer setor, inclusive, da cultura. Isso, sem dúvida nenhuma. Eu mesmo, já, várias vezes, tive que me encarregar, aquilo que, na universidade, se chamam disciplinas que são prestadas fora do seu próprio departamento, para outros departamentos, inclusive de direito, em que, de fato, a receptividade para uma reflexão de tipo filosófico, ela tem que ser, antes, largamente, digamos, explicada, justificada, etc., para que possa encontrar o mínimo de opiniões. que, de fato, há, de fato, uma resistência ao pensamento, e essa resistência ao pensamento não era uma prerrogativa apenas dos juristas, ela se coloca também nos outros setores, fora da universidade também. Mas, eu queria, por outro lado, chamar a atenção para um outro, uma outra face dessa experiência, e dar aqui o meu testemunho pessoal. Eu tenho sempre convidado, com enorme frequência, por setores do mundo jurídico, para oferecer a eles cursos de filosofia, que eles chamam lá de filosofia pura. Quer dizer, nós não estamos interessados em nenhuma espécie de diluição da filosofia, mas, no final, estudar filosofia mesmo. E, olha, isso vem vindo de vários setores, sabe? Que vem desde a justiça do trabalho, passando pela magistratura federal, e hoje mesmo, na parte da manhã, eu fui convidado para uma conferência, para a Escola de Magistratura do Estado de São Paulo, que, na verdade, são solicitações que são feitas de aulas de filosofia, de interlocução com filosofia. E eu tenho me perguntado, com muita frequência, por quê? Qual é a razão dessa transformação? Provavelmente, deve haver vários motivos, certamente há vários motivos. Mas, um deles, que me parece bastante significativo, é o fato de que, como no nosso mundo houve um encurtamento extraordinário do âmbito da política e uma prevasão do campo da política pelo universo jurídico, eu diria que, hoje, nós temos uma espécie de regressão da filosofia política e uma hiperinflação da filosofia do direito. Então, acho que é por isso que, uma vez que a filosofia política se transformou progressivamente em filosofia do direito, nós temos uma abertura enorme do mundo jurídico para o campo da filosofia. E, sobretudo, o fenômeno da juridicização da política, altera muito a situação dessa primeira experiência que você mandou. Mas, de qualquer forma, ainda assim, digamos, continua havendo resistência. Acho que, por exemplo, nesse sentido, gostaria de chamar a atenção para um livro prodigioso de um filósofo contemporâneo, que é o Agamben, em que está discutindo exatamente as questões que poderiam ser de interesse fundamental para uma filosofia do direito. Eu acho que, como um apoio meramente técnico-jurídico, não se compreende essa obra. Mas, também, por outro lado, sem o conhecimento da experiência jurídica, também se compreende muito mal. Mais alguma questão? Então, pessoal, eu queria dizer o seguinte, como o programa talvez chegue amanhã, antes de não chegar, talvez, considerando que vocês verem a sinopse da conferência no site, é www.butacões.com.br. Está tudo lá. Nesse período em que a nossa sociedade, nesse período social nosso, em que a mídia vende tão bem a desgraça, vende tão bem o caos, qual é a nossa perspectiva de remédio para o futuro? Bom, seria muita pretensão, na minha parte, se eu dispusesse de uma forma... Só para gerar uma forma... Não, mas eu entendo perfeitamente a admissão da qual eu compartilho. é que nós vivemos sob a pressão, a pressão permanente, contínua, bombardeio de informação e uma, digamos, exigência de processamento dessa informação da maneira mais rápida e acelerada possível. Quer dizer, portanto, na verdade, eu acho que faz um pouco parte da estratégia desse tipo de fornecimento de informação e processamento, processamento de informação, justamente a celeridade. Por quê? Porque todo esse processo se desenrola na superfície. Então, é como se você dispusesse de certos códigos operacionais em que, sem vigor, nem sequer precisa ler a matéria inteira. Você vê lá o primeiro grótico e você já sabe perfeitamente do que é que se trata o artigo inteiro. Isso gera, por um lado, uma sensação de conforto, de que você está up to date com aquilo que está acontecendo no mundo. Mas, na verdade, você, de fato, ignora fundamentalmente o que está acontecendo. para isso, para que efetivamente seja possível uma aproximação mais ou menos adequada com o estado de coisas de que você procura se informar, seria preciso justamente uma atitude contraria àquela atitude que é nossa cotidiana. precisaria resgatar uma certa temporalidade própria do pensamento. Um tempo para reflexão, um tempo para meditação, um tempo para um amagrecimento, para que você pudesse, digamos assim, refletir sobre aquilo que você leu, incorporar aquilo que você leu, metabolizar aquilo que você leu e formar uma convicção a partir daquilo que você leu. Mas, se você se deixa simplesmente submergir por esse combateio, vai ser impossível você conseguir exercer qualquer tipo de pensamento. Fica uma espécie de arremeto do pensamento, que, na verdade, não é a remedição de fórmulas que são oferecidas para você no cotidiano, na televisão, no jornal, etc. Então, se você me pergunta o que fazer, como escapar desse tipo de aprisionamento, é extremamente difícil, extremamente incômodo. Mas, realmente, eu não vejo outra alternativa a não ser reativando justamente esse caminho, o caminho do pensamento, do pensamento independente. do pensamento independente. Boa noite. Na medida que a desumanização é fabricada na escala industrial e afeta todos setores da sociedade, eu pergunto como isso se reflete na universidade e se, na sua visão, ela tem sido uma força de resistência em relação a isso. muito obrigado pela pergunta. Eu agradeço com todo o coração. Eu acho que, por um lado, a universidade, hoje, ela integra o sistema e, inequivocamente, faz parte do sistema. A universidade, hoje, é um setor desse conjunto mais amplo, que é o sistema produtivo, em geral. E, na medida em que o conhecimento, em particular, o conhecimento técnico-científico, adquire a natureza dos nossos dias de força produtiva, a universidade, a universidade que é compelida a satisfazer esse tipo de debate, a gerar um conhecimento que seja um conhecimento adaptado a esse tipo de exigência. Eu acho que é sintomático, em nossos dias, a força e a pregnância de conceitos como inovação, por exemplo, que apontam na direção de uma, digamos, de um imperativo de produção de novas tecnologias. Inovação significa, justamente, a produção de conhecimentos que são, digamos, úteis e necessários para a manutenção e o desenvolvimento do sistema. Aí, isso dá um grande progresso. E, nesse sentido, a universidade é um setor desta enorme divisão do trabalho social e toda ela, também, é uma universidade estruturada de acordo com os princípios da divisão do trabalho. Quando nós temos ciências humanas, ciências realizadas, ciências médicas, são setores específicos, isso já pressupõe uma espécie de divisão técnica do pensamento e da cultura. Uma divisão técnica que reproduz a revisão do trabalho. Reproduz, no plano da cultura, a revisão do trabalho. Certamente, a universidade existe e ela não poderia ser um reino dentro do reino. Ela existe, justamente, como um elemento desse sistema. Então, os grandes setores de pesquisa científico são blocos especializados dentro desse sistema de produção do trabalho, produção do conhecimento e, obviamente, mantém relações de implicação muito próxima com o sistema produtivo. Mas, do outro lado, existem espaços na universidade e, neste sentido, a universidade constitui, a meu ver, sim, ainda, um campo possível de reflexão e de pensamento crítico. Cada vez mais reduzido, cada vez mais limitado, cada vez mais linguado, cada vez mais sujeito a uma espécie de esquemínio brutal, mas ainda assim existente. O meu medo é que, digamos assim, o aprofundamento e a colonização de todos os espaços da universidade acabem por resultar na desertificação desses pequenos bolsões de pensamento crítico que a universidade realmente é capaz de gerar. E, olha, eu digo isso com firme convicção. Não somente no plano das ciências humanas. É verdade que, no plano das ciências humanas, isso acontece com mais frequência, mas eu conheço muitos exemplos de que isso acontece nos outros planos. Bom, se a gente não tem mais questão, a gente agradece imensamente a toda a conferência do nosso professor e o nosso professor. Muito obrigado, Adalto. Muito obrigado a vocês. Só para dizer que eu queria, de mais uma vez, expressar a minha todo mundo a gratidão pela interlocução dessa noite e pelo convite do Adalto sendo generoso. Aplausos 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 Obrigado.